Como seria uma bancada de marceneiro tradicional? Quais características que ela tem que ter? Bom, você já está vendo aqui que a gente tem um monte de madeiras pinos, né? Em diversos formatos, né? Sarrafos, pranchas, pranchão. Eu já vou falar um pouquinho melhor de todos esses formatos e por que eles estão aqui e como a gente vai usar eles. Mas primeiro é o seguinte, uma bancada de marceneiro tradicional, todo mundo sabe que ela precisa, inicialmente, ser pesada e estável. Por que ela tem que ser pesada e estável? E vamos separar essas duas situações. Bom, ela tem que ser estável, aliás, as duas coisas, né? Porque ela não pode mexer enquanto você trabalha. Uma coisa muito tradicional na marcenaria é você planar uma madeira. Quando você pega uma plana e faz aquele movimento tradicional de empurrar para frente, se a sua bancada não for realmente muito estável e pesada, ela vai tender a mexer, né? Ela pode sair correndo e aí realmente isso não pode acontecer. Uma bancada de marceneiro tem que ficar estável, segura no lugar e não se mexer para você realizar o seu trabalho. Então vamos separar essas duas coisas. A bancada precisa ser estável, né? Ela precisa ser toda firme, robusta. Beleza, então ela tem que ter uma ótima amarração em si. As peças dela tem que ser robustas o suficiente, ela tem que ter amarração o suficiente. Entre elas, travessas, caibros, enfim, pernas, tudo que tiver na bancada tem que amarrar ela para ela não mexer entre si, né? Ela não pode ser aquele móvel que mexe. Essa é a primeira coisa. E depois o lance dela ser pesado o suficiente, né? Ela tem que ter um peso para quando você fizer o seu trabalho, ela realmente não sair correndo, ela não andar, né? Como, enfim, um móvel normal, como uma bancada muito leve, né? Ela mexeria se você for fazer qualquer coisa assim. Mas você já está vendo os pinos, a gente já começou a falar sobre isso. Então aqui é o seguinte. Eu escolhi fazer de madeira pinos porque o pinos é uma madeira muito mais fácil de trabalhar, muito mais simples de achar também do que a maioria das madeiras. E outra coisa, ela é muito mais barata. Então para quem está começando, não começou a fazer os seus projetos, não sabe muito bem aí como mexer, o que que faz, não tem muitos equipamentos, realmente não tem muito como a gente fugir do pinos nessa situação, tá? O pinos vai servir muito bem para a gente fazer a nossa primeira bancada. E depois, mais para frente, se você quiser fazer uma bancada mais complexa, quando você já tiver habilidade, já tiver maquinário suficiente, aí são outros 500, tá? Nesse momento o pinos realmente vai ser muito bom para a gente. Então vamos lá, o que que a gente vai fazer nessa questão do pinos para ela ser uma bancada robusta e pesada? Bom, a gente vai fazer uma amarração muito boa nessa bancada. Fora que a gente vai usar espessuras interessantes, né? A gente vai usar espessura na perna, a gente vai usar uma espessura boa nas travessas. Então tudo isso vai garantir a amarração. Fora que além dela ter um tampo em cima, ela também vai ter um tampo embaixo e vai ter uma estrutura interna para eu poder botar algumas coisas, para a gente armazenar algumas coisas ali dentro da nossa bancada. Isso é outra coisa muito importante, né? Você usar o espaço interno da sua bancada, ou seja, abaixo do tampo, para você poder armazenar algumas coisas. Então a gente vai conseguir esse peso numa bancada de pinos, por exemplo, se a gente botar bastante coisa nela, né? Realmente você tiver bastante material nela, mas o ideal não é isso. O ideal é você realmente fixar ela ou na parede ou no chão aí da sua casa, do seu apartamento, tá? Eu já tive bancadas de marcenaria que eram feitas de maçaranduba, só que não eram densas, espessas o suficiente, né? Não tinham robustez de peça e a bancada não era muito pesada. Então ela mexia mesmo assim e eu tive que fixar no chão. Eu já fiz isso algumas vezes e funciona muito bem, tá bom? Então você pode escolher fixar na parede ou no chão nesse primeiro momento que você não vai fazer uma bancada com peso suficiente para aguentar todo o trabalho que a gente vai precisar fazer em cima dela.